Olá, o Brasil registrou melhora no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas. O IDH do país passou de 0,728 para 0,730 em uma escala de 0 a 1. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, comentaram os números em entrevista coletiva. Nós recebemos o relatório de desenvolvimento humano com, eu diria, com sentimentos divididos, a leitura do relatório qualitativo, uma leitura que particularmente nos orgulhou a todos, o Brasil é citado durante todo o relatório, eu fiz até algumas marcações aqui, Mercadante, durante todo o relatório, até visualmente dá para ver, todo o relatório nós somos citados, não só com referências muito elogiosas, mas citados como modelo de um novo desenvolvimento inclusivo, como novo paradigma de um desenho onde se quer crescer com inclusão. Em vários momentos, o Brasil é destacado como referência, como, por exemplo, nas inovações de políticas sociais, na área de transferência de renda, na área de educação, é citado, pegar um dos exemplos aqui, na página, vocês têm um relatório, na página 63, como um dos campeões na redução das, um dos campeões que mais aceleraram a redução das desigualdades no mundo, ficamos em 14º lugar, quando se olha os países que mais avançaram nesses aspectos, portanto, quando olhamos o relatório do ponto de vista qualitativo, o relatório não só é muito elogioso ao Brasil, como destaca o Brasil em todas as frentes importantes no que se refere a desenvolvimento humano, a redução de desigualdades, ao crescimento inclusivo, é um novo paradigma que deve ser olhado pelos vários países no mundo. Então, olhando a parte qualitativa do relatório, nós ficamos com esse sentimento de que o esforço todo que o Brasil vem fazendo ao longo desses 10 anos é reconhecido no relatório e é tratado como referência. Quando nós vamos para a construção dos indicadores, de fato, nós verificamos o quê? Que todas aquelas questões que a gente já vem colocando há vários anos, eu, inclusive, no ano passado, fiz uma coletiva no mesmo dia onde foi divulgado o relatório de desenvolvimento humano, reclamando das mesmas questões, ou seja, os dados continuam desatualizados, a comparação com os países, se todos os países tivessem dados desatualizados ainda, todos ficaríamos muito frustrados, mas não, alguns países tiveram dados atualizados e o Brasil continua com os dados parados no mesmo lugar onde estavam o ano passado, algumas metodologias sequer nós conseguimos entender como foram calculadas, então, também continuamos muito frustrados com a parte dos indicadores e com esse ranqueamento, que, se a gente for olhar a parte qualitativa e o que a gente tem de construção, o Brasil teve a oportunidade de, os senhores devem conhecer, publicar esse relatório no mês passado, mostrando o avanço nos indicadores sociais em todas as áreas, nas áreas de educação, como o ministro Mercadante vai falar, na redução da mortalidade infantil e um conjunto de outros indicadores que mostram esses avanços importantes no que nós consideramos fundamental na área de desenvolvimento humano. Eu acho que, então, nós recebemos esse relatório com esse sentimento dividido. De um lado, o relatório qualitativo é um relatório bastante justo com o esforço que o Brasil vem fazendo, e outros países, principalmente do sul, e, por outro lado, os indicadores continuam parados no mesmo lugar e não só não refletem esses avanços, como são injustos. Eu acho que, de todas as injustiças que se cometem com a construção desses indicadores, as mais graves são, de fato, na área de educação. É por isso que o ministro Mercadante vai falar aqui, destacando a questão da educação e as distorções que nós temos na construção dos indicadores. Deixa eu, então, a análise é exatamente essa. Do ponto de vista qualitativo, o Brasil é destacado como um novo paradigma, como exemplo, como referência, como um país inovador em termos de políticas públicas, que melhorou o desenvolvimento humano, e os dados objetivos, internacionalmente reconhecidos, confirmam isso. Não só o relatório diz que é o 14º país que mais reduziu a desigualdade, mas, se você olhar, por exemplo, um dado elementar, para nós pensarmos o desenvolvimento humano, que é o emprego, nós vivemos uma situação que a taxa de desemprego do Brasil é metade da França, é cinco vezes menor que Portugal, que Espanha, que Grécia, que boa parte da Europa, é bem menor que a dos Estados Unidos, que está em torno de oito, que é um país que está em uma melhor situação entre esses. A taxa americana está em 8,1%, a França em 10,5%, a Espanha 25,1%, Grécia 25,4%, e o Brasil tem uma taxa de desemprego em torno de 5%. Então, não é só o emprego, se nós estamos tão bem no emprego, se nós distribuímos renda, como o próprio relatório diz, se nós reduzimos de forma destacada a nível internacional a população na extrema pobreza, se nós somos um país que teve uma grande mobilidade social, por que é que o indicador de IDH não reflete tudo que o relatório diz que nós fizemos? Então, nós estamos tentando nos debruçar para entender. Qual é o problema? Eu vou pegar na área da educação, onde nós identificamos uma inconsistência importante do indicador. Ali tem os comentários... Põe para mim o gráfico primeiro, por favor. Se vocês veem a evolução desse indicador, historicamente, os anos de escolaridade esperados do Brasil, de 1980 a 2012. Vocês vejam o seguinte, a escolaridade esperada vem subindo ano a ano, inclusive nos anos de crise, de recessão, de dificuldades, de toda a ordem, e de 2000 para cá, ele fica estável na mesma posição. Olha, não há um elemento que possa justificar essa projeção. Quando nós entramos na análise do mérito, o que é que nós verificamos? Eles trabalham com dados do Brasil de 2005, para outros países, 2010 e até 2011. Eles não alteraram, não atualizaram os dados referentes aos anos de escolaridade esperados. Então, tem dois problemas sérios por essa defasagem. A média dos anos de escolaridade, porque eles usam como média dos anos de escolaridade, indicadores de 7,2 anos, quando os dados do IBGE, do censo, já demonstram 7,4, para a população de mais de 25 anos. Agora, o mais grave está nos anos de escolaridade esperado, que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Por quê? Primeiro, eles desconsideram as crianças de 5 anos que estão matriculadas na pré-escola e que estão matriculadas nas classes de alfabetização. Ou seja, eles não consideram 4,6 milhões de crianças que estão matriculadas. A hora que você retira 4,6 milhões de crianças matriculadas com 5 anos, você tem uma projeção dos anos de escolaridade esperado totalmente distorcida. Então, são dados defasados, no caso do Brasil, e que não consideram estatísticas censitárias, como é o censo da educação, públicas confiáveis de instituições oficiais. E os outros países consideram, não é, Mercadão? Os outros países consideram. Os outros países consideram. Os outros países consideram crianças com 5 anos matriculadas e no Brasil não estão considerando. Eles não consideram as crianças de 5 anos matriculadas e também não consideram que a jornada escolar no Brasil hoje é de 9 anos, mais de 8 anos. Eles continuam trabalhando com uma jornada de 8 anos e não consideram as crianças de 5 anos matriculadas na rede pública, na rede escolar, de uma forma geral. E isso dá uma distorção brutal. A situação do Brasil é uma situação de estagnação quando houve uma inquestionável evolução. Se nós corrigimos esse dado, usando os dados atualizados, censitários, das crianças matriculadas com 5 anos na escola, e o que é que nós vamos ter? É a jornada de 9 anos, nós vamos ter o seguinte, que em 2000 já tinha que ser alterado de 14,2 para 14,9 o indicador. Está ali o gráfico. Eu vou distribuir para todos vocês esse material. E, em 2010, de 14,2 para 16,7. Então, os anos de escolaridade esperada não estavam em 14,2, evoluiu para 16,7, o que altera radicalmente o cálculo do IDH. E o Brasil teria um salto muito importante, compatível com todo o resto do relatório. Então, nós notamos aqui, e isso é muito importante dizer, não estamos aqui discutindo a metodologia, ainda que ela seja discutível. Nós estamos usando a metodologia do cálculo do IDH e mostrando que os dados são desatualizados, desconsidera a jornada de 9 anos, e não 8 anos mais, e que 4,6 milhões de crianças estão matriculadas na escola e que eles não consideraram no cálculo dos anos de escolaridade esperada. E isso derruba o IDH brasileiro. Não é só isso, mas esse é um dos elementos mais importantes. Seguramente nós subiríamos... Quantas projeções, Luiz Cláudio, se nós fizermos essa cálculo? Nós subiríamos, se for feito... Se nós fizermos essa correção, o Brasil subiria só essa correção, quer dizer, são nove anos de estudo, a jornada, e tem 4,6 milhões de crianças matriculadas com cinco anos, e os dados atualizados, não de 2005, o Brasil subiria 20 posições no IDH. 20 posições. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando em contato com o escritório que faz esse cálculo, e vamos mandar uma equipe técnica do governo, inclusive do INEP, que tem todos esses dados, para fazer uma discussão com eles e buscar atualização e impedir que isso continue acontecendo, porque o relatório é muito ilogioso ao Brasil, a análise qualitativa é muito positiva, destaca tudo o que nós fizemos, mas no cálculo do IDH, que é um indicador importante, que a Mirthia Sen lançou há muitos anos atrás, hoje, inclusive, há um comitê lá que discute como melhorar esse indicador, nós temos uma defasagem inaceitável. Está certo? Então, era isso que nós queríamos falar. Perguntas. E aí, nessa avaliação de que os dados estão desatualizados, como é que você ouviu? Fala mais no próximo. Como você ouviu essa análise do Pnud, que diz que há um grande passivo histórico, citando os adultos com mais de 25 anos, que eles bateram muito nessa questão da educação. Não. Que nós temos um passivo histórico, ninguém discute. Por exemplo, você pegar a população analfabeta rural, que é onde está a concentração dos analfabetos hoje no Brasil, ela tem mais de 56 anos, em média. A média dos analfabetos tem 56 anos. Nós temos um passivo, só que o indicador que nós estamos discutindo não é se o Brasil tem passivo ou não. O indicador é objetivo, é quantas crianças de 5 anos estão na escola matriculada, eu tenho o nome delas, tenho pai e a mãe, sei qual é a escola, e o censo escolar apresenta. Eles retiraram da análise 4,6 milhões de crianças. Olha, se eu retirar 4,6 milhões de crianças, o meu passivo, que não é bom, fica muito pior. Só que ele não é real. Não é real. E eles desconsideram que a nossa jornada hoje é de 9 anos. Eles continuam trabalhando com uma jornada de 8 anos para o Brasil. E usam dados de 2005. Nós temos dados atualizados para qualquer ano, inclusive 2012. Eu não estava aqui o ano passado, mas eu sei que já houve um pouco essa crítica. O que nós vamos fazer, MEC, junto com o MDS, agora é uma equipe de técnicos, vai para lá, para Nova York, sentar com os técnicos deles e realmente colocar todos os nossos dados, que eu esperava, já que já tivesse sido encaminhado corretamente, oficialmente, porque os dados do Brasil são públicos, são fontes oficiais, é o IBGE, é o INEP, são dados totalmente conhecidos e reconhecidos nas análises do Banco Mundial, do BID, do Fundo Monetário Internacional. Não tem razão para que esse dado, põe a projeção lá, que nós tenhamos há 12 anos com a mesma taxa de escolaridade esperada. Não tem. A única razão é que eles usaram dados defasados e não consideraram a jornada escolar e 4,6 milhões de crianças que estão na escola. Essa é a primeira leitura que nós fizemos. Ok. Posso? Aqui. Nara Lacerda, Rádio CBN. Ministro, eu queria insistir na questão do passivo. O que a ONU avalia é que o Brasil teve avanço que colocam o país na lista dos que mais conseguiram se desenvolver e avançar nos últimos anos. Essa é uma avaliação muito clara. O país é muito citado no relatório, constantemente. Mas lida com esse passivo que nós estamos citando aqui, que ainda trava esse avanço no ranking do IDH. Queria dar alguns exemplos para os senhores que foram citados na coletiva da ONU. Enquanto o país ainda tinha escravidão, por exemplo, a Argentina, nossa vizinha, já tinha um programa de educação universal. Enquanto há cerca de 20 anos atrás o Brasil tinha uma expectativa de vida de pouco mais de 60 anos, o nosso vizinho também, Chile, já tinha a expectativa de vida que hoje nós temos. Então, diante desses exemplos, e insistindo até para a ministra também, nessa questão do passivo, os senhores acham que o Brasil teria condições de subir no ranking com essa simples mudança que o senhor acabou de nos dizer, dos oito para os nove anos, mesmo diante desse passivo? E uma segunda pergunta, o governo hoje tem políticas públicas para lidar com esse passivo? Nós temos uma população adulta economicamente ativa que não teve acesso à educação e que ainda lida com uma expectativa de vida um pouco mais baixa. É isso. Obrigada. Primeiro é o seguinte, sobre a escravidão. Nós não estamos discutindo um relatório de 1888. Não, não, vou chegar lá, vou chegar lá. Nós não estamos discutindo o relatório de 1888. Nós estamos discutindo um relatório de 2013. Qual é a situação em 2013? Em relação aos negros. Evidente que nós temos um passivo de discriminação e preconceito. Nós tínhamos, por exemplo, em 1994, só 2% dos negros estavam no ensino superior ou tinham título de ensino superior. Hoje são mais de 10%. Por quê? Porque o ProUni estabeleceu uma cota racial e permitiu um crescimento expressivo, além das políticas de ascensão social que nós tivemos. Então, isso está ajudando a melhorar de forma substantiva a participação da população negra. Hoje, em cargos importantes da República, nas empresas, há um processo de ascensão social visível, reconhecido, pela importância das políticas de ação afirmativas, que nós avançamos mais ainda esse ano com a política das cotas nas universidades, que é por renda, é escola pública e é por etnia. Então, em relação à desigualdade, há 10 anos atrás nós éramos os países mais desiguais do mundo. Hoje nós temos o 14º país que mais reduziu a desigualdade. E, pelo tamanho do Brasil, é uma coisa absolutamente fantástica. A Argentina, que era isso que você mencionou, nós tiramos uma Argentina da pobreza nessa década. Uma Argentina. Tiramos da pobreza, da extrema pobreza, e mudamos. Temos hoje um país de 100 milhões de pessoas em classe média. Então, temos um nível de emprego hoje que significa renda, que significa inserção no mercado consumidor, que é incomparável com os países da Europa e, inclusive, com países envolvidos, como o Japão, e mesmo em relação aos Estados Unidos. Então, toda essa evolução da década é o que o relatório destaca. Um país com essas heranças deu um salto extraordinário na última década. E esse salto extraordinário está presente em muitos indicadores. Não está em um, que é importante, que é o IDH. E não está por quê? Não é pelo problema das nossas estatísticas, nem pela disponibilidade das nossas estatísticas. É porque, no cálculo desse escritório em Nova Iorque, eles não consideraram que a nossa jornal de trabalho passou de oito para nove anos, que tem 4,6 milhões de crianças com cinco anos matriculadas na escola. e esses dois déficits, e usando outros dados de 2005, geraram uma situação que, há 12 anos, os anos esperados de escolaridade não avançam. Na realidade, eles vão ter que avançar como o Brasil está avançando, na metodologia de elaboração desse relatório. Nós vamos lá cobrar isso. Ministro. Fala, Rafael. Tudo bom? Boa tarde. É sobre o Enem, não? Não, dessa vez não. Hoje não. Sobre o IDH. Como escláudia na sua frente, eu achei que ia ser sobre o Enem. Depois do quebra-queixo, quem sabe. Ministro, chegou aqui a informação de que a ONU fez um IDH ajustado para o Brasil, usando os dados mais recentes de 2011. E, usando os dados referentes de 2011, o nosso IDH saltaria de 0,730 para 0,754. Só que a informação que eu tenho aqui é que esse número não pode ser comparado com o IDH de outros países, porque os outros países também têm números desatualizados. Então, não seria, digamos assim, um problema só nosso. Então, para mim, duas perguntas. Acho que o embargo já caiu, então a gente pode comentar os dados. O Brasil ficou em 85º lugar, segundo o ranqueamento feito da ONU. Esse 85º lugar não reflete o nosso país hoje, na avaliação do governo. E a segunda é que a ONU diz que o relatório é apenas o relatório e tudo mais, e que outros países também têm números desatualizados. Então, assim, não seria um problema só nosso. Então, será que a gente realmente subiria as 20 posições? Será que os outros 20 países que a gente subiria também não teriam que atualizar os seus dados? Olha, quer falar? Explica, Rafael. É o seguinte, nós não temos os dados de todos os... não precisamos abrir essa metodologia, inclusive para outras questões que eu nem estou tratando. Qual é o PIB, qual é a taxa de câmbio que eles usaram? O poder de compra, o PPP, o poder de compra comparado para calcular a renda per capita. Porque o único critério de renda para eles é a renda per capita. Eles não consideram taxa de desemprego, não consideram índice de desigualdade, não consideram retirar a população da extrema pobreza. Isso não conta, não estão nem discutindo isso. Estou discutindo que na metodologia existente, se fizeram esse cálculo que você está falando, só está fortalecendo o que eu estou dizendo. Então, mas utilizar os dados recentes é uma questão. Outra é que eles têm que considerar 4,6 milhões de crianças que estão na escola, porque isso não foi considerado nesse novo cálculo. Eles só corrigiram a jornada. E atualizaram dados, mas não considerados 4,6 milhões de crianças que estão na escola. Esse exercício... Então, se você considerar os 4,6 milhões que tem na escola, e nós podemos dar para eles o nome de cada uma, qual é a escola, qual é a filiação, quando que entrou, etc., porque está no censo, nós temos SIC, RG, endereço, nós subiríamos 20 posições nos dados que nós temos. Agora, em relação aos outros países, pode ser que tenha dados defasados, mas muitos países estão com os dados atualizados. O que estranha é que o Brasil tenha um dado tão desatualizado. Não, eu não faço nenhuma análise subjetiva, não faria uma análise, não vou fazer nenhuma imputação. O que nós queremos é, com transparência, debater isso, nós estamos mostrando os nossos argumentos, os dados oficiais que nós temos, e nós vamos lá bater na porta e fazer a discussão com eles. E eu tenho certeza que eles vão ter que rever e ajustar o Brasil e a metodologia. Tem países que podem não ter dados atualizados. Nós temos. São dados reconhecidos internacionalmente, dados reconhecidos como sendo dados de altíssima qualidade. nossos institutos de pesquisa, nosso censo, censo escolar, todos são dados reconhecidos internacionalmente e, sistematicamente, o PNUD internacional usa dados que nós não reconhecemos, e mais, usa dados defasados. Então, nós queremos que todos os dados sejam atualizados, queremos ser comparados com os outros países na mesma base de metodologia. Não estamos discutindo se nós queremos subir ou não. Se todos os países melhorarem, nós ficaremos muito satisfeitos. Eu acho que é bom para o Brasil que o mundo todo melhore, que nossos parceiros, que a América Latina melhorem. A questão é, os dados brasileiros estão incorretos, a avaliação é injusta com o Brasil. Isso que o ministro Mercadante coloca, no relatório tem 26 mil crianças brasileiras, como se estivesse em escola, e nós temos 4,6 milhões. Então, não é um dado objetivo. Então, nós não estamos discutindo se, se fizer, só considerando isso, somente a idade do Brasil, de escolaridade esperada, pula de 14,2 para 16,7. Esse é um dado objetivo, independente do ranking. Então, esse dado não é uma discussão hipotética. É um dado objetivo. Nós pegamos a metodologia e incluímos 4,6 milhões de crianças no lugar das 26 mil que eles tinham considerado. Somente o nosso indicador pula mais de dois pontos, dois anos de escolaridade. Esse é um dado objetivo. E é um dado de fluxo. Se é verdade que o estoque brasileiro e que os dados históricos não são bons, é verdade também, e é muito importante, que as alterações que foram feitas nesses 10 anos são absolutamente impactantes. Quer dizer, em 10 anos, nós termos alterado a realidade a ponto de pular um índice de expectativa de escolaridade de 14,2 anos para 16,7 anos, esse é o dado de realidade. Qual é o dado de realidade de fluxo? Que nós reduzimos a mortalidade infantil em 50% no Nordeste. Qual é o dado de fluxo? Que nós aumentamos o número de negros jovens no Brasil, que 25% estava na escola em 2001, e hoje nós temos 45,4% dos jovens negros no ensino médio no Brasil. Esse é o dado de fluxo. Nós não temos como discutir com uma história, que, aliás, nós não partilhamos dela, é contra esse estoque, essa tragédia que nós estamos lutando. O que nós estamos fazendo tem que ser considerado, e nós temos muito orgulho, e ele não se reflete nesses indicadores. É simples. Como é que você pode considerar, num país como o nosso, que só tem 26 mil crianças com 5 anos na escola? 26 mil. Nós temos 4,6 milhões de crianças que estão na escola, que eles não puseram no relatório. Se puser, salta do jeito que saltou. Salta com vara, como diz o Fernando Pimentel. Nós temos salto com vara. E mais, o erro já era antes do nosso governo. Já estava lá no Fernando Henrique em 2000. Em 2000 já tinha uma defasagem que nós estamos corrigindo. Em 2000, seria 14,9, não 14,2. E eles mantiveram 14,2 por 13 anos. 13 anos sem considerar, 12, porque é publicado hoje, mas ano passado, 12 anos sem considerar todo o avanço que teve em termos de universalização da educação, avanço da pré-escola, avanço de permanência na escola. Todo o fluxo escolar brasileiro avançou, e isso reflete nos anos de escolaridade esperados. Ministro. Não, em relação a essa questão. Por quê? Porque dentro da metodologia, os dados estão defasados e completamente insustentáveis. Eu não acredito que ninguém possa sustentar no Brasil que só tem 26 mil crianças com cinco anos na escola. É elementar. Elementar. Nós estamos universalizando os cinco anos, porque é obrigatório até 2016, quatro, cinco anos na escola. E nós aumentamos um ano de escolarização. Agora, esse exercício que foi feito pelo PNUD Brasil, que você comentou, é um exercício que reforça essa ideia de que nós temos que avançar, que é possível rever os dados, que é possível trabalhar com base de dados consistentes, com a atual realidade. E é nisso que nós continuamos apostando. Continuamos apostando. Estamos reclamando, sim. Continuamos apostando em rever esses dados, manifestamos as divergências, reivindicamos que os dados sejam corrigidos, reivindicamos que, para as apurações, nos próximos anos, esses dados considerem as estatísticas nacionais que são reconhecidas pelo sistema ONU. Acho que nós estamos com um trabalho com o PNUD Brasil de construção do IDH municipal, que já vai, na nossa expectativa, refletir em grande medida essas modificações. E temos uma expectativa grande na construção do IDS, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável, construído a partir do debate da Rio Mais 20, que eu acho que pode apontar na recuperação de um conjunto de outras variáveis, que o IDH ainda está fixo, e que nós podemos avançar discutindo um padrão diferenciado para a medição de redução da desigualdade, incorporando uma agenda de olhar a questão da pobreza e olhar a questão da sustentabilidade ambiental. Então, estamos construindo esse caminho para que nós possamos, cada vez mais, estar tendo indicadores efetivamente comparáveis. Deixa a Alane. Espera aí, espera aí. Ministro Marta Beck, do Jornal Globo. Eu queria só que o senhor fizesse um comentário a respeito do que o PNUD disse hoje, que as informações sobre educação que são fornecidas ao PNUD vêm da Unesco. A Unesco é quem faz essa compilação desses dados e repassa para eles. Se o senhor já chegou, porque isso não é uma reclamação desse ano do governo brasileiro, todos os anos o governo reclama do IDH, se o senhor já procurou, eventualmente, a Unesco para conversar sobre isso, por que os dados que a Unesco pega do Brasil são tão desatualizados? E a outra questão é a seguinte, a Unesco diz que o IDH não é um índice para você olhar de um ano para o outro. Ele é um índice para ser olhado no longo prazo e que no longo prazo fica claro, ficará claro que o Brasil fez avanços. Por que é que incomoda tanto, se o Brasil é reconhecidamente um país que fez avanços, por que incomoda tanto o ranking estar dessa forma como está? Marta, eu, de fato, não sei responder para você agora de quem é a responsabilidade pelos dados defasados e incorretos. Mas nós temos absoluta convicção que o país não tem 26 mil crianças com 5 anos na escola. Eu acho que o Distrito Federal deve ter mais do que isso. Então, o Brasil, nas estatísticas que eles apresentam, o Brasil não tem 8 anos de jornada escolar no ensino base, são 9 anos, e nós temos 4 milhões e 600 mil crianças que não entraram no cálculo do relatório. De quem é a responsabilidade por essa omissão, que eu acho grave, nós vamos apurar. Vamos apurar, vamos discutir e vamos tentar superar. Agora, o relatório inteiro reconhece os avanços do Brasil, elogia, destaca. Neste indicador, ele não é consistente naquilo que diz respeito ao nosso país. Especialmente por congelar a taxa de anos de escolaridade esperados quando trabalha com dados de 2005, quando desconsidera que a nossa jornada não é mais de 8 anos, é de 9 anos, e quando retira do cálculo 4 milhões e 600 mil crianças com 5 anos e bota 26 mil. Por isso, eu acho muito positivo que o PNUD Brasil tenha feito esse exercício e tenha mostrado que concorda, pelo menos parcialmente, eu não conheço o trabalho que o PNUD fez, porque foi agora de manhã, não tive acesso, mas ele, pelo que nós soubemos, fez um exercício corrigindo essas distorções, o que é muito positivo, só confirma aquilo que o governo brasileiro está dizendo para vocês. E que vocês, jornalistas, que apuram com tanto rigor os dados, é simples, vocês têm essa informação. A Flávia tem ali no laptop dela, que ela passa o dia inteiro lá no MEC pegando dados. Ela, o Rafael, todo mundo. O Demetrio não está aqui, mas já deve estar lá buscando. Nós temos todos esses dados lá disponíveis 24 horas por dia para vocês. São dados públicos, reconhecidos em todos os estudos acadêmicos, internacionais, em todas as análises. Então, é só isso, nós só queremos que corrija aquilo que é de direito do país. Nós vamos para a última pergunta da entrevista. Ministros, bom dia. Meu nome é Leonardo, sou repórter da TV NBR. Queria fazer uma pergunta para a ministra Tereza, que de 1990 até 2012, a população pobre no Brasil, segundo o relatório, caiu de 17,2% para 6,1%, considerando pobre, aquele que vive com menos de 1,25 dólar por dia. Eu gostaria que a senhora comentasse a relevância que o governo federal dá a políticas públicas com relação ao combate à pobreza. E um outro dado, agora é a pergunta para o ministro Aloysio Mercadante, que a projeção é que, em 2050, a economia de China, Índia e Brasil represente 40% da economia mundial, sendo que, em 1950, representava apenas 10%. Então, é um crescimento de 30%. Qual é a importância que o governo federal dá para programas de acesso à educação, como para a UNE, e a relação que percebe, imediatamente, com esses dados, como crescimento da economia, crescimento de renda? De fato, além dessa questão de mostrar a redução da pobreza no Brasil, ainda com dados que não consideraram o conjunto dos movimentos que nós fizemos no ano passado, com o Brasil Carinhoso, um, dois, e as medidas que foram tomadas agora recentemente, segundo o relatório, o objetivo do milênio de número um, que é exatamente a redução da extrema pobreza, redução das pessoas que vivem com menos de 1,25 dólar ao dia, foi antecipada em três anos, exatamente pela contribuição do Brasil e da China. Então, contribuindo com o debate que nós já vemos fazendo, nós temos muita certeza dos avanços que o Brasil tem com relação à redução da extrema pobreza. E, se nós formos considerar, nesses dados, os movimentos que já fizemos, com o aumento de transferência de renda para a população extremamente pobre, ao longo do ano passado, são famílias com crianças de 0 a 15 anos, e agora, em março, completando o conjunto dos extremamente pobres, saindo da pobreza, quem está no cadastro único, certamente nós vamos dar um salto muito maior. Então, eu acho que é fundamental que isso seja considerado e levantado no relatório. Muito, muito bom mesmo. Olha, eu acho que é muito positiva a questão da redução da pobreza, os dados que apresentam. As últimas medidas vão apresentar resultados mais promissores ainda no futuro próximo. No entanto, o fim da pobreza é só o começo, como diz a presidenta Dilma. É só o começo, porque se um país rico é um país sem pobreza, um país só será plenamente desenvolvido se tiver educação universal e de qualidade. O salto fundamental que nós temos que dar é na educação, e a partir da educação na ciência, na tecnologia e na inovação. E é por isso que nós estamos fazendo um esforço imenso, com as creches, com a educação em tempo integral, hoje com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Nós estamos trabalhando hoje com 360 mil professores, alfabetizadores, dando bolsa de estudo, 18 mil professores acompanhando esse programa, 36 universidades. Por isso que o Pronatec é importantíssimo, porque aumenta a produtividade, eleva a eficiência, melhora a renda. São 2,5 milhões de jovens e trabalhadores que fizeram curso do Pronatec esse ano passado. É por isso que nós temos um esforço imenso no ensino superior, 150 mil novas matrículas em 10 anos, de vagas e políticas de indução, como o ProUni, o FIES e agora as cotas. Então, eu acho que esse é o grande salto histórico que o Brasil tem que dar. E os BRICS já respondem por mais da metade do crescimento da economia mundial. Portanto, se você fizer essa projeção, talvez antes mesmo de 2050, China, Índia, Brasil, Rússia, especialmente esses quatro países, terão um papel muito destacado no crescimento da economia mundial. Você assistiu a reapresentação da entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Eles falaram sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado pela Organização das Nações Unidas. O Brasil manteve a mesma colocação de 2011, ficando na posição número 85 entre os 187 países avaliados. O Brasil está entre os países com desenvolvimento humano elevado, com IDH de 0,730. Noruega, Austrália e Estados Unidos são os primeiros colocados. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí